Olá! Aqui é o Dr. Alvacir Portela, o Mestre Alva. Estou novamente levando para vocês essa demonstração de acordeona, de gaita, de sanfona, ou seja, acordeona, as gaitas pianadas aí para nós aí do Sul do Brasil. E aqui estou com essa verdinha aí, uma Sonelli, alça perfeita, ó, fazinha de alça tranquila e é uma gaita 120 baixos com sete registros aqui na direita e tem três registros aqui nos bairros, ou seja, é a troca de vozes, né? E uma gaita que está em um perfeito estado, muito bom, ela não tem nada grustido, nada arriscado, né? Tem gaita que o preço está muito foda, coisas assim, e essa é uma gaita que está muito conservada, ó, a alça aqui normal, original, os pezinhos, tudo certinho, e é um fole também bastante bonito aqui, ó, é um fole verde com amarelo, ó, fole original, uma estampa, fica uma estampa bonita esse fole aqui, ela tem o respiro nessa parte aqui de frente, ela não é na lateral aqui, o respiro, então aqui você tem, né, um fole que está firme, então você, através do dobro espiro, você traz ele para dentro, então, e lembrando que essas gaitas sonelas foram fabricadas em Canela, no Rio Grande do Sul, e na década de 50, aonde foram fabricadas, segundo as pesquisas aí, mais de 50 mil acordeões desse aí, espalhados aí pelo Brasil, pelo mundo, né? mais de 50 mil gaitas fabricadas por essa gaita em Canela, no Rio Grande do Sul, ela veio na época do auge aí da da Tordesquini, Beto Gonçalves, a Scala, em Caxias do Sul, né, em Porto Alegre, a Veronese, Veronese em Porto Alegre, então era um fábrico, no Brasil tinha, na época, 50, 17 fábricas espalhadas pelo Brasil, de São Paulo, São Paulo, Nordeste, fabricando gaita, aonde, nessa época, a Casa Manon, em São Paulo, para quem conhece, é, em frente à Praça da Sela, em São Paulo, de reconhecer pessoalmente essa casa lá, Casa Manon, em São Paulo, nessa época, vendia em torno de dez gaitas diárias, então foi uma época assim que o pessoal deixava o piano, pra, pra, vendia o piano, né, na verdade, pra, pra adquirir gaita pras filhas, pras moças, mulher, esposa e tal, executar esse acordeon, tanto é que o Mário Mascaren fez duas apresentações, é, no Teatro do Rio de Janeiro, lotando o teatro, na época, vamos contar bem essa história, é, em benefício da Cruz Hermela, depois da Segunda Guerra Mundial, é, próximo de cinquenta, de quarenta e tanto, em 1945, terminou a guerra, oito de maio, né, dia da Vitória, então, o Mário Mascarenha foi condecorado, inclusive, com medalhas, tudo, por esse, é, esse efeito que ele fez, com mais de mil acordeonistas nessa época, ele tinha, o Mário Mascarenha tinha, em quase todas as capitais, é, uma escola aí, que patenteava, etc, e tal, então, é, isso são histórias das gaitas, que, às poucas, a gente vai, vai, vai vendo aí, na minha rede social, aí, no, no, no YouTube, aí, tem muitos vídeos aí, contando, mas, terminando aqui, ó, a demonstração, isso aqui, agora, vamos ver o som, é, e ela é uma gaita que tá com captador, com, só colocar o captador, ela tem, é, um captador interno, e ela vai pra, pra, pro som, né, pra aparelhar, já, aí, tranquilo, o amplificador, aí, e você tem o som amplificado, tem um captador interno, pra captar, aí, o som, né, não precisa pôr microfone na frente, se você quiser, aqui, eu estou, ó, esse é o mate, aí, eu vou, ó, e aqui, ó, volta, né, aqui, ó, quando não é que ele dá o som aberto, né, e temos aqui, aqui, o som fechado, e esse aqui, ó, então, mais fechadinho, então, o som que abre bastante, e aqui, os baixos dela, temos baixo, então, acho que, tá, tranquilo, né, é uma gaita tranquila, é uma gaita bonita, é uma gaita que, pra você que não quer adquirir um instrumento com preço elevado, caro, são gaitas de preto acessível e muito barato, até, por sinal, sabemos aí que temos gaita aí de valores, nem vou citar aqui, porque são enormes, enormes, que, se tá aqui, tem gente que não, não tá nesse meio aí, nem, nem acredita, são valoras altíssimo mesmo, instrumentos diferenciados, mas, pra quem vai fazer uma iniciação, não quer, por exemplo, é, adquirir aí um instrumento tranquilo, não quer investir um preço tão alto, vai iniciar, tá começando, então, isso aqui é um instrumento completo, 120, com todas as 24 séculos aqui, com 120 aqui, tendo o acorde diminuto aqui, última carreira, nos baixa, né, então, é uma gaita sossegada, pra você fazer um bom estudo, né, principalmente, e tal, depois você parte aí, com uma piataneja, aí uma escandale, aí desemboça seus 40, 50 conto aí, que, aí a coisa funciona, né, então, é por aí a vida, então, você, uma gaita que vale a pena, então, a gente tá demonstrada, tá visto, agradeço a todos aí, que venham junto aí com a Portela Instrumentos Musicais, faça contato, estamos aí com vários tipos de instrumento, com alças, com bag, então, Portela Instrumentos Musicais, é onde nós estamos aí, pronto, pra repassar essa gaita aí, com todo o carinho, com todo o respeito, com todo o amor, negócio sério, bonito, a arrecadação com procedência, com muito cuidado, sem problema nenhum, né, então, pra ter um negócio com seriedade, com respeito, e somos uma família, família Portela aqui, em Araucária, Rio Negro, e dentro dessa linha do município do Campo do Tenente, sou natural do Campo do Tenente, então, confiavelmente, então, a gente ainda estamos do tempo aí, como eu digo para os meus filhos, isso, vamos honrar o vô, o nosso pai, que era um negócio básico, filme o bigode, assinatura é mais para confirmar, só juridicamente, mas, se não, a palavra, pra mim, a palavra é uma assinatura, beleza, gente? Então, aquele abraço a todos aí, e até próximo aí, buenas!